Obstrução da justiça é um tipo penal da lei que define organizações criminosas. Obstruir a justiça significa impedir, tornar a investigação no curso do inquérito ou no curso da ação penal de forma embaraçosa, de forma que a traga dificuldade ou mesmo que tenha por objetivo que aquela investigação não evolua. A lei que define as organizações criminosas, ao especificar esse tipo, ela inspirou-se na Convenção de Palermo, uma convenção internacional do qual o Brasil é signatário e que, em conjunto, criaram medidas de combate à organização criminosa. E lá especifica que uma das condutas, exemplificativamente, é pagar, ameaçar, impedir que testemunhos sejam dados, impedir que documentos sejam apresentados, de modo a embaraçar ou dificultar o andamento da investigação. Então, crime de obstrução da justiça são próprios daqueles cometidos por organizações criminosas. Se são outros crimes, existem os crimes contra a administração da justiça. Como, por exemplo, a fraude processual, a exploração de prestígio, que são outras formas de impedir que a justiça chegue ao fim da investigação, mas em crimes que não sejam propriamente executados por organizações criminosas.